olá 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 eu sei que tem que pegar três casinha já peguei um ano foi o a O que é que é? O que é que é? O que é? O que é que é? Onde é que tem esses vidros que eu não to vendo mano? Eu to pisando nos vidros aqui que eu não... Alinha! Alinha! e ela faz isso aqui bem tranquilo que ela vai fazer a perder o cara o macho eu errei e aí ele sai de lá não a cheira algum canto aqui para depois ir lá eu acho ele tá ali direto mas ele não sai de lá mano não vem né ah não e aí pelo menos e aí eu para mim e aí eu sei que tá bem aqui ó o macho negócio que eu tava mas perdi mano eu vou jogar isso aqui mesmo eu vou jogar isso aqui ó agora vou ter que pegar o meu e aí ele pegou mano o velho e logo lá não imagina bem aqui ó a janela fechou uma miséria é mais não abre ele com a porta E aí, eu vacilei lá, sabe? E aí, eu acho que o Vans, que vai ter nada. Uma coisa aqui. Caralho, eu tenho que pegar uma... A minha... Ah, 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 ah. Cadê, cara? Ali, ó. Caramba, velho. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Teregrã Más quebra E aí E aí E aí e aqui a nossa aqui ó é muito lento mano o negócio limite viu e já tá bem aqui esse carro de com o que está bem? foi ele será? onde é essa chave mano olha 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 Tá bem por aqui Eu acho que é lá pra cima Eu acho que é lá pra cima Caramba o tóquio 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 Caramba o tóquio